Teus pratos e gambinas, beijantes, Senhor, é o Senhor, me leva a lição, junto às mortes de armas curas, repoussante, Senhor, e as forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em que a vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em que a vida faltará. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santo Cristo que existe a família. Agora, quem puder vai se ajoelhar, quem não puder, fica de pé. Nós ajoelhamos porque nós temos que neste pão, nesta hósper consagrada, não só não representa, não significa, é Cristo mesmo, vivo, ressuscitado, no meio de nós. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santo Cristo que existe a família. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santo Cristo que existe a família. Graças e louvores se dêem a cada momento. Ao Santo Cristo que existe a família. Jesus, vamos ser humilde de coração. Ao Santo Cristo que existe a família. Graças e louvores se dêem a cada momento. Também, Nossa Senhora em Fátima ensinou esta oração. Meu Deus, eu creio. Meu Deus, eu amo. Meu Deus, eu adoro. Meu Deus, eu espero. E peço-vos o perdão por todos aqueles que não creem, não vos amam, não vos adoram e não esperam em vós. Agora, um silêncio profundo nesta igreja. Um silêncio, mas que você fique olhando aqui para o altar. Não olhe para outro lugar. Olhe para Jesus. Eu quero convidar você a fazer o seu pedido. A pedir tudo o que você quiser a Deus. Deus, depois de todo esse caminho que nós já fizemos. Aquela preparação dentro da Palavra do Padre. Agora, você vai pedir. Coloque aos pés de Jesus, por intercessão de Nossa Senhora, tudo o que você está buscando para a sua vida. Para que Deus, Nosso Senhor, abra caminhos, te conduza, de ter saúde no corpo e na alma. Conversa com Jesus agora. Nós aprendemos de Maria, que adorava para conversar com Nosso Senhor, com o Seu Filho e contar histórias para Jesus. Conta a sua história para o Senhor agora. Fale com Deus. Fale dos seus problemas. Fale da sua vida. Conta para Jesus a sua família. Fale dos seus filhos. Fale das pessoas que são importantes para você. Fale com Jesus. O nome daquelas pessoas que, quando você veio para cá hoje, também dizem assim, olha, reza para mim lá. Lembra o nome dela agora? E diante do Senhor. Peça coisas grandes a Deus. Nunca peça coisas pequenas. Peça a Deus para iluminar, melhorar o seu coração, abrir caminhos na sua vida. E para isso que nós estamos aqui agora. Dá uma profunda oração silenciosa. Deixe o Espírito Santo rezar em você. Tchau. 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 Tchau.